Olá, gente do meu canal. Tudo bem com vocês? Hoje a minha prima que eu vou explicar, né? Porque o vídeo é super legal. Vamos lá. Então explica aí, Lívia. Eu nem sei o que eu falo, mas eu vou falar. Bom, a gente viu um vídeo no TikTok que o aplicativo que a moça postou, uma pessoa, né, Lívia? É, mas... Fez várias carinhas fofinhas e eu tenho esse aplicativo. E ela vai, com certeza, vai fazer, né? Ela quer fazer tudo. E vamos ver como que fica os famosos. É. Então, se você quiser... Se você quiser algum famoso, só me manda aqui nos comentários no canal de games. Então, bora lá. Eu já tô gravando a tela e vamos pesquisar o Lucas Neto. E já tá aparecendo aqui. Tá gravando? Tô. Ah, imagens, né, gente? Como vai? Isso, pega a imagem aí. Pega essa daqui. Isso, pega essa daí. Vamos tirar o print pela minha caneta. Tu tem uma caneta no teu celular? Tenho. E agora vamos... Ok. E vai ser meio cortado. Como é que tu enfia essa caneta? Tu pegou uma caneta e enfiou dentro do teu celular ou veio um celular? Já veio um celular. Como é que enfia isso? Não, né, velho. E agora o Lucas Neto e Xi. Porque Xi também é meu famoso. Olha, Xi, eu vou olhar para onde. Eu tenho a bonequinha, né, gente? Eu só tenho a bonequinha do Lucas Neto. Eu também tenho a bonequinha do Lucas Neto. Eu também tenho a bonequinha do Lucas Neto. Xi. Eu acho que a boneca não conta muito. Então, eu vou pedir assim, foto da Xi... Tá, Xi? Xi do Lucas Neto. Não, Xi, ela mudou muito. Ela tá muito assim, né? Então, ela vai estar um pouco mais assim. Ela tá mais... Eu achei essa foto muito bonitinha, mas... Eu acho melhor ela olhando aqui para a cara. Então, mas... Eu gostei. Mas... Dessa daqui. Só que como tem a boneca, eles não vão deixar, né? Então, vai ser uma sozinha. Essa daqui. Eu acho que tá melhor... Essa daqui. E tem como mudar o fundo. Então, tá bom. Remédio. Que remédio, menina? Gente, eu já volto com vocês. Remédio. Então, tá. Lívia, não dá agora. A Lívia me chamou, gente. E eu... Já vou... Eu só vou tirar daqui. Nem vou tirar aqui do meu negócio do meu celular. Lívia, não junta os dois, não, menina. Já pegamos a foto daqui da Jim. E agora... O que tá na minha cabeça... É... Alô, louca. Foto da... Da... Tá gravando? Louca. Tô. Eu quero gravar com a tia. Mas eu tô gravando de tela. Aqui. Vou pôr essa e vou tirar o print. Não. Tem outras também, né, gente? Essa daqui tá mais bonita. Então, eu vou pegar. Eu gostei dessa. E agora... Vamos lá. Aqui, né? Pra tirar o print. Aqui, gente. E agora vamos pegar a Char de Milha. Mais famosa do TikTok, né, gente? E eu também ganhei uns verificados dos outros tipos de famosos também. Aqui, só que a Char de Milha é muito mais famosa, né? Então... Eu vou pegar os famosos dos YouTubers, né? O que que vocês acham? Essa... É a Char. Bem bonita. Pegar essa foto. Porque ela tem também o cabelo, né? Agora bora pro aplicativo. Bom... Eu vou deixar o nome no aplicativo aqui na descrição, no caso, né? E, ó... Tem vários jeitinhos agora, né? Então... Vou tirar um jeito mais fofinho. Eu vou pegar o primeiro do Lucas Neto. Não sei como que foi. Ah, não. Paga. Eu não quero de nada pra pagar. Faça compras online a qualquer hora e qualquer lugar com a Shopping. Como que será que ele vai ficar, gente? O Lucas Neto é muito... Vai se... Ele tá muito... Sei lá. O Lucas Neto está desse jeito. Depois eu vou mandar um vídeo. Tá bom? Que fechou? Vou salvar. E agora vamos para o... Caralho, gente. Seu misericórdia. Ah, Mari. Caralho, gente. Ele... Está feioso. Feioso, feioso. Charlie. Tá bonito. Amado. Né? Como que será? A Charlie deve ficar bem bonitinho. Hoje está o homem. Eu sou doida. Tá bonito. Vamos lá. Ah, gente. Que fofinho. Está bem fofinho. Eu amei. Vou salvar. E agora vamos para o próximo. Vamos para o Lucas. Lucas, Lucas. Lucas, Lucas. Vamos lá. Ai, meu amor, gente. Gente, o que vocês acham da Lulu? Comenta aqui nos comentários. Será que a Lulu vai ficar bonita? Vamos lá. 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 Vamos lá Vamos ver Vamos ver, o tempo já tá acabando Tá acabando, tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Acabou Ficou bonita Gostei Vamos para o próximo Vamos para o próximo A fala de Lucas Né, Charlie é linda É quanto faltou agir Né, gente Meu Deus Ô meu Deus Ai, no final do vídeo vocês vão ter as fotos, gente, tá bom? Tudo bonitinho Bem E agora fica que eu tô com uma antes e depois com o Edith Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri